Agora, além da imprudência, tem a impunidade, né, pra piorar ainda mais o sofrimento dessas pessoas. Em alguns casos, os acidentes de trânsito podem deixar não só as sequelas físicas, como também consequências psicológicas nas vítimas. Pois é, Marcos, e pra conversar sobre esse assunto, convidamos o psicólogo Neander Abreu, que trabalhou durante sete anos no Hospital Sara, com pacientes que sofreram acidentes de trânsito. Bom dia, doutor Neander. A gente acabou de ver uma reportagem, um exemplo de superação. Mas tem pessoas também que ficam com traumas, né, horríveis. Que tipos de traumas são esses? Nós temos duas situações típicas nessas situações de trânsito. Uma é o estresse agudo, que ocorre logo após o acidente grave de trânsito. Cerca de 50% dos pacientes que dão entrada em situação de estresse agudo, evoluem ao longo do tempo, pelo menos por seis meses, com sintomas de estresse crônico. E o que ocorre é que essas situações geram normalmente outros sintomas psicológicos. Então, é como um aumento de depressão entre essas pessoas. As pessoas ficam com medo, inclusive, né, de se locomover nas cidades. Passam algumas pessoas a ficarem reclusas, além das próprias dificuldades físicas que podem ocorrer em função desses acidentes graves. E como tratar? Como lidar com essa situação, principalmente a família? Eu acho que há dois fatores importantes também de lembrarmos, né? Nós vivemos numa cidade grande que tem um trânsito, vamos dizer, caótico. Verdade. Todos nós enfrentamos isso no dia a dia. Cada vez mais, né? Aqui em Salvador, principalmente. Está muito complicado, né? Difícil. E os estudos na área mostram que existe um tipo de comportamento da pessoa quando ela se expõe ao estresse no trânsito e quando ela passa por essa situação. Então, a família, de fato, ela necessita de ajudar essas pessoas no sentido de reinseri-la, de dar forças, né? De dar apoio para que essa pessoa possa inserir na sociedade. Você acabou de falar agora de família. A gente viu esse caso aí que chocou aqui a cidade, né? Sem dúvida. Na semana passada. Como é que fica agora, no caso, né? Esses pais, né? O pai, principalmente, que estava com a criança e aí aconteceu esse fato com a criança. Sem dúvida, uma pessoa que vai precisar de ajuda. De que forma o senhor pode trabalhar, né? Sem dúvida, sim. Só relembrando, doutor, esse caso foi na Avenida Pinto de Aguiar, o pai foi fazer uma manobra proibida e acabou batendo de frente e o filho, o menino de 5 anos, acabou falecendo 12 anos, melhor dizendo, acabou morrendo. Então, só para complementar, 5 anos, perdão, 5 anos. Um garoto de 5 anos. Isso. Nós temos uma situação aí muito típica e que nós devemos lembrar também que as pessoas estão cometendo imprudências em função do próprio estresse que elas sentem no trânsito. Então, a pessoa diz, olha, eu preciso lidar com isso, eu tenho horário, devo chegar em tal local e aí acaba cometendo imprudências. Obviamente que existe também uma necessidade de educação para o trânsito muito importante aí que nós temos, necessidade de treinamento, né? Dos condutores para que eles possam fazer isso de maneira adequada. Mas, certamente, que essa família vai precisar de apoio terapêutico por um tempo, né? Para enfrentar as dificuldades relacionadas à morte dessa criança. E esse tratamento, essa recuperação, é um tratamento longo, demorado, doutor? Ou pode ser rápido? Depende do paciente. Normalmente demora quanto tempo? Há pacientes que respondem nessas situações a condições muito diferentes. Isso depende muito do tipo de interpretação, que a gente chama de cognitivo. O que a pessoa pensa sobre a situação para poder ajudá-la. Além do próprio luto, né? Que tem a perda do filho, que já pode ocorrer em qualquer situação. Mas nessas condições onde envolve violência, no trânsito, isso ainda precisa de um apoio maior. Agora, Neander, a gente viu aí o exemplo de superação do nadador Marcelo. Sim. Ele foi forte, ele conseguiu trabalhar o psicológico dele, não sei como, de que forma. Foi ele sozinho, foi ajuda. Como é que faz nesse caso, né? Aí até eu acho que o esporte ajuda muito nesse caso. O esporte ajudou, mas ele teve determinação, ele quis superar, ele quis vencer. Como fazer isso em outras pessoas que talvez não tenham a ajuda que ele teve, não tenham esporte? Parece que a ideia de que nós devemos superar algumas barreiras da vida, nós chamamos isso em psicologia de resiliência. E que nós devemos lidar com algumas barreiras da vida e sermos flexíveis para enfrentá-las, talvez seja o maior recurso que a gente tem para lidar com essas situações, Ana. Mas teria uma forma assim, por exemplo, agora. Olha, você que infelizmente passou por essa situação, faça isso. Teria alguma dica, teria alguma orientação agora aqui no nosso programa? Criar objetivos de curto e médio prazo são coisas importantes, mas objetivos que sejam realmente alcançáveis. Se uma pessoa está com uma dificuldade motora, por exemplo, após um acidente, ela diz, eu quero andar em dois dias, isso vai ser irreal. Mas ele pode dizer, olha, eu vou precisar de um tempo de me locomover com uma cadeira de rodas. Então, eu vou adaptar a minha cabeça, né? Eu vou pensar como posso me adaptar para conseguir fazer as coisas que tenho a fazer usando esse recurso. O segundo passo daqui a quatro ou cinco meses, por exemplo, eu já posso estar andando. Então, eu já terei um outro recurso a médio prazo. Trabalhar esses objetivos é uma forma de fazê-lo. E ter muito pensamento positivo. Claro, tem que repensar, aproveitar a data de hoje, né? A paz do trânsito. Agora a gente está aqui falando...